Tem amor que acaba de repente Até já um segundo dia da semente Atenção se esconda agora Põe a capela no padre e no padre da capela Põe a janela na moça, tira a moça da janela E aí vem desinvestado, mais cruel e malvado Já com o sul dessa moça de terra Põe a capela no padre e no padre da capela Põe a janela na moça, tira a moça da janela E aí vem desinvestado, mais cruel e malvado Já com o sul dessa moça de terra Meu nome é Zé Ducão Já com o sul não é gordão A vida me deu o sol de levar a morte Meu nome é Zé Ducão De morte o império mil Meu Deus e minha peixe e meu padroeiro Sentou fuzil Meu nome é Zé Ducão Meu Deus e minha peixe e meu padroeiro Põe a capela no padre da capela Põe a janela na moça, tira a moça da janela E aí vem desinvestado, mais cruel e malvado Já com o sul dessa moça de terra Meu nome é Zé Ducão Meu nome é Zé Ducão Meu nome é Zé Ducão E aí vem desinvestado, mais cruel e malvado Meu nome é Zé Ducão Obrigado.